A Larissa Dourado está lá em Aruanã. Larissa, você tá com medo nessa embarcação e a água tá fria, amigo? Amiga, boa tarde. Boa tarde, Aluores. Olha, a água tá uma delícia. Acho que tá melhor do que ontem, ainda mais porque hoje tá mais fresquinho. Tá quente, mas tá mais fresquinho porque tá ventando. Nós estamos aqui chegando na Praia do Cavalo 1, estamos aqui na embarcação. Meu Deus do céu, vou segurar aqui porque as ondas aqui estão bem fortes devido ao vento, mas tá uma delícia. Eu confesso pra você que eu tô doido pra pular nessa água de novo, passando vontade aqui, mas não mais que vocês, né? Porque aqui eu tô no fresquinho, com vento no rosto, com água no rosto também. E é rapidinho pra atravessar do porto aqui do centro de Aruanã até a Praia do Cavalo, onde nós vamos desembarcar daqui a alguns segundos. Nós já estamos chegando, inclusive, aqui. O cara não tá me filmando aqui. Não dá pra ele virar. Mas, assim, é um passeio, inclusive, pra você que tá assistindo, super seguro. A gente usa o colete Salva-Vidas. Os meninos são super responsáveis pra fazer essa passagem, essa travessia aqui dos portos de Aruanã até as praias e também os ranchos, né? Acabamos de chegar, então, aqui na Praia do Cavalo. Não sei nem como é que tá o cabelo aqui da repórter, né, gente? Que é ao vivo é assim mesmo. Mas olha só, movimentação intensa aqui. E agora é o grande momento, né? Aquele momento que a gente se pergunta, será que a repórter vai cair ao vivo na água, né? Porque a gente tem que descer. Mas eu vou pedir ajuda pro meu companheirinho. Como é o nome do senhor? O senhor Afonso vai ajudar eu a desembarcar, não vai? O senhor não vai deixar eu cair, não, né? Então tá bom, então. Então vamos esperar o Carlão sair aqui com segurança da embarcação pra gente poder também descer. O senhor Afonso vai me dar um apoio moral aqui e físico pra eu não passar vergonha. Peraí, vamos andando aqui com calma. Ai, meu Deus. Ai, ai, pronto. Obrigada, senhor Afonso. Deixa eu tirar o colete, né, senhor Afonso? Que tem que desamarrar aqui, gente, o trem. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Repara não. Senhor Afonso, acorde aqui. Ai, meu Deus. Ae, meu Deus. Quem tá aqui na Praia do Caval tomando um sol, tomando uma cervejinha, bebendo um suquinho. Porque é isso que o pessoal quer. Período de férias, temporada do Araguaia. Larissa. Sem esquecer que a Record, né, tá aqui com a Arena também, lá no centro. Pode falar, Alô, Ares. É, quando você conversar com as pessoas aí, só informam que aqui em Goiânia tá 16, 17 graus. Um frio danado. E tá todo mundo morrendo de inveja, de todo mundo aí curtindo o calor, viu? Tá certo, pode deixar aí. Eu vou perguntar pro povo aqui, que tá chegando, pessoal que já tá instalado aqui, aproveitando. Flaque, boa tarde, tudo bem? Ó, a gente tá ao vivo na tela da Record. Tô vendo que você veio com a família, essa princesa linda. É bom o Araguaia ou não é? É maravilhoso. É. Muito bom. E o Lóris pediu pra avisar que lá em Goiânia tá 16 graus, você acredita nisso? Meu Deus, você acredita? Como é que tá o tempo aqui pra gente? Nossa, tá maravilhoso, né? Com essas águas, então, nem se fala. Obrigada. Tá bom passeio aí pra família. Vamos aproveitando, então, aqui, Lóris, pra conhecer mais gente. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Ó aqui, ó, esse povo aqui é animado. Cadê a torcida? Olha aqui, aniversariante. Como é que o nome seu, princesa? Maura Célia. Olha só, olha só, Maura Célia. Então, tá aproveitando o aniversário no Araguaia? Sim, com certeza. E cadê o parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos devidas. Viva, Maura! Obrigada, viu, gente?